A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Nesse sábado, 16 de janeiro, acontece na Praça Rui Barbosa a escolha da Rainha do Carnaval 2016 de Tapes. O evento, que promete agitar o centro da cidade, terá candidatas de diversas escolas e entidades. As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente na Secretaria de Turismo de Tapes. Jovens de 15 a 24 anos podem se inscrever representando escolas ou entidades.